Vá mulher, bota em você Vá mulher Primeiramente, bom dia Segundo eu tô bonita É mesmo Olha o meu nariz como tá afilado, viado Gosta desse filtro Agora bota em tu Bicha 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 Viado mulher Se enterre Eu tô passando com esse cara Esse homem aqui Diz o Rico que eu quero transar com ele, ele é maravilhoso Quero não, bicha Quer ou não? Não dá meu número Tu quer ou não, mulher? Quero mulher, tu não sabe Atenção os boys Quem quiser a boneca Rebeca Ela tá Tô disponível não, tá gata? Olha, ó Ela se deu dó de difícil Mudou as coisas aqui, foi? Alexa, ligar tudo Alexa, x-vídeo Alexa Ar-condicionado Ar-condicionado do 15 Alexa Ar-condicionado do 16 Alexa, realiza meu sonho Vem Ai 16 Vem Boa noite Alexa, lâmpada luminária branca Que é assim É na base do gringo Alexa Ligar Diz Gustavo Lima Você quis dizer luminária Não Mulher já é um laço de Maria Tereza que ela tá ganhando Ela tá botando na cabeça já Alexa Ligar a luminária Poxa, tá te respondendo não, ela Ô, Rica As coisas dela é tudo com etiqueta Pra devolver É só pra filmar Não consegui nada Como a loja sabe que aqui anda muita gente Eles montam o próprio showroom Ela faz esses baús Alexa Esses baús tudo vazio Não tem nada Ligar a luminária Luminária não está respondendo Oxe Pois ela pode Verifique você O que é que você tá pensando que é Poxa, deixa de confusão Ligar Ligar a cabeça É tudo de um shopping Ligar a cabeça Se tiver juízo na bunda Porque você ensinou Que não presta, meu neto Bernardo Já é todo avançado Aí você vai Ô, não me mole não E é o que aqui Tem fogo, viu Tá se sumou Deixa ela terminar de falar Você quer que tem um incêndio aqui Me dá essa garrafa de álcool Me dá essa garrafa Essa garrafa de álcool Mulher, aqui tem isso Ligar Isso é mulher Você quer que tem um incêndio assim Vira o incêndio Como ele não quer ter gás Pelo amor de Deus Sim, eu tô dizendo Que não gostei Nem gostei Nem gostarei Porque você ensinou Free Fryer A Bernardo Aí Bernardo Tem destruição de famílias Bernardo hoje não merece Ainda Bernardo no almoço Bernardo não janta É isso que eu tenho a dizer É que você não passa isso Mas tu Nunca que eu imaginei Uma mulher que ouve a palavra Do padre Roubando o almoço Roubando o almoço Roubando o almoço E cadê o depósito Menino do bolo Tu já entregou? Que depósito Não, emprestado Não, você disse que nem devolvia mais Que agora ele fica pra você Mulher, carulho Que bacharia Que bacharia Ela é feia Mas ela é gente Quanto é uma bolsa dessa? 7,400 7,400 Parcela, meu amor Parcela Agora Agora, mulher Vou lhe dizer uma coisa Tito, com a bolsa dessa Ninguém diz nada Se eu usar Eu posso dizer Bolsa de mulher É disso mesmo Mas você não quer ser mulher? Ele é uma mulher Não, ele nasceu um Mas é mulher Eu sou uma mulher Você nasceu Nasceu identidade Sexo o que? Masculino Cor, branco Moreno, pardo Nasceu um Sexo masculino Ela ganha Nada demais E ela disse Mulher, eu dou Aquecer Eu que lhe dei tudo Até a vida Foi Muito obrigada Que eu lhe dei dobro Pra nós juntos Diga amém 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 Essa cor é linda É linda É linda essa cor Coisa dela Olha as coisas da tarifa Isso é tão corredona É assim ela É assim O que é? É O chuchê É prato de comida Não é lembrado Prato de comida Não é lembrado Eu tô assim Meu filho Deu uma roupa Olha que lindo Olha que lindo Olha que as coisas dela Olha que as coisas dela Olha que as coisas dela Prato de comida Não é lembrado Olha que as coisas dela É complicado É complicado É Mas rapaz Eu me deram Eu falo Tu morreu Tem que ter duas Não é lembrado Não é lembrado Não é lembrado